Desculpem lá toda esta conversa, mas pronto, no bom sentido, acho que a camara poderia ter feito uma coisa bem melhor aqui. Não só disto, como também da largura que a via tem. O que é que é isto? O que é que é isto? Isto é horrível. Conclusão, as obras ficaram... Uma pip... Gastaram quase um milhão de euros, não sei por aqui. Tristeza. É pena, pessoal. Não me levem a mal, mas é pena que isto tenha ficado assim. Então, até ao próximo. Foi só uma mera opinião. Crítica construtiva. Até o outro. Tchau. Tchau.